Você está totalmente ligado, na sequência, do DJ Jonathan Slyon, o garoto show na sequência Te liga na sequência, do garotinho show, DJ Jonathan Slyon, Jonathan Slyon, o garoto Te liga na sequência, do garotinho show, DJ Jonathan Slyon, o garoto Nota 10 You say you love me, but it's just a lie Girl, if you love me, why you make me cry? Uh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Não dá pra comparar, DJ Jonathan Slyon, o garoto show da regional, cance Don't turn me down, don't break my heart, girl, don't break my heart, girl DJ Jonathan Slyon, Jonathan Slyon, o garoto show da regional, cance Don't break my heart, girl, don't break my heart, girl Você está totalmente ligado, na sequência, do DJ Jonathan Slyon, o garoto show na sequência Te liga na sequência, do garotinho show, DJ Jonathan Slyon, Jonathan Slyon, o garoto Nota 10 Não dá pra comparar, DJ Jonathan Slyon, o garoto show da regional, cance Don't you know how I care for you, and you're always so untrue You say you love me, but it's just a lie Girl, if you love me, why you make me cry? You say you love me, but it's just a lie Girl, if you love me, why you make me cry? Uh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Te liga na sequência, do garoto show, DJ Jonathan Slyon, o garoto show na sequência Don't turn me down, don't break my heart, girl Don't break my heart, girl Você está totalmente ligado, na sequência, do DJ Jonathan Slyon, o garoto show na sequência Don't break my heart, girl Don't break my heart, girl Don't turn me down Don't turn me down Don't break my heart, girl Don't break my heart, girl